oi gente chegando com mais um vídeo no canal dessa vez eu vou restaurar seis cadeiras de ferro com encosto de bambu bambu tem algumas avarias que eu vou precisar colar como aquela parte solta aqui ó eu vou usar cola instantânea então eu vou lixar e pintar de bege a parte do ferro né e o bambu vai ser verniz então além das cadeiras também tem o pé da mesa que é o jogo né e é um pé de madeira ele já tá pintado de bege então não vai dar muito trabalho assim só vou lixar e já passar tinta vai ser mais fácil então aqui vou começar a lixar lixar com a mão né porque a proposta aqui é só tirar o brilho para tinta aderir é melhor no ferro né e deu bastante trabalho gente com seis cadeiras para lixar a mão olha não não foi fácil né eu coloquei um papelão ali mas não deu muito certo depois eu coloquei jornal que ficou melhor para não não machucar ali a parte do bambu né colocar fita ali porque senão estraga na hora que mexe com a lixa ali aqui o pezinho o pezão né que é um pé bem grande já tá lixado né já tá pronto para pintura bom pronto ainda não porque eu coloquei massa né é porque o cachorro mordeu ali a cliente tem cachorro e o cachorro gosta de morder essas partezinhas assim ó então ali eu passei uma massinha tinta então aqui eu vou começar a pintura na parte do ferro eu tô usando uma tinta que é 3 em 1 ela é um fundo assim como um zarcão né tipo um zarcão ela é fundo ela é um produto contra a ferrugem no caso ali eu lixei a cadeira né limpei bem a ferrugem e agora eu vou aplicar tinta direto e ela também é tinta então ela é 3 em 1 é uma tinta base dissolvente eu precisei diluir com 100 ml de água raça então não vou falar nem do trabalho que dá né pra limpar pincel e tal né e e o cheiro do água raça que é terrível aí eu não gosto muito de trabalhar com esse com essa tinta mas é obrigatório senão não dá certo né uma tinta base d'água no ferro não dá certo bom então eu dei três de mãos né e primeiro com pincel depois com rolinho para ficar para tinta ficar bem uniforme o intervalo entre de mãos para secar foram quatro horas e o resultado foi esse né gente olha só que belezura que ficou as cadeiras e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri